O ferido após ser atropelada por um carro desgovernado. O motorista estaria envolvido em uma confusão com o enteado. Eu acompanhei o início dessa história hoje no Balanço Geral com o Salsicha e à tarde a nossa equipe foi em busca de informações. Afinal, por que o condutor do veículo estava perseguindo o suposto padrasto? O homem que estava com uma tornozeleira eletrônica. A Thaís conta tudo pra gente. É o tipo de homem dirigindo desgovernado que matou três pessoas. A minha filha foi pro hospital, não sei como que ela está, eu vou lá onde ela estiver. Desespero de uma mãe que viu a própria filha ser atropelada e por pouco também não se tornou vítima do grave acidente. Vem um carro desgovernado, ela saiu fazer andada, porque ela estava com problema de saúde. O médico pediu pra ela fazer andada agora de tarde. E ela estava um pouquinho meio na frente, eu com o filhinho dela cuidando pra ela fazer andada. De repente veio aquele carro desgovernado assim, fazendo... Pegou eu e o filho dela, eu puxei o filho dela e só escutei o barulho que bateu nela. O motorista seguia pela Avenida das Torres quando perdeu o controle da direção e acabou atropelando a mulher. Para a nossa equipe, ele alegou que fugia do enteado que estava logo atrás com outro veículo e queria matá-lo. Eu estava arrumando meu carro lá em casa, ele passou e falou assim, ó, hoje ainda, de hoje você não passa. Hoje eu vou encher sua cara de futebol. Aí eu peguei e falei assim, por favor me perdoa. Aí eu falei, por favor me perdoa. Ele falou assim, não, você vai morrer agora. Depois do atropelamento, o carro só parou ao bater nesta torre. No parabrisas, as marcas do atropelamento. A frente do veículo ficou completamente destruída. Para complicar ainda mais essa história, o motorista não tem carteira de habilitação e faz uso de tornozeleira eletrônica por lá atrás, ter desrespeitado uma medida protetiva contra a ex-mulher. Mas a briga com o enteado também é antiga. Em 2020, os dois já haviam se desentendido. Eu não podia ir a 200 metros, se aproximar. Mas aí, como nós temos uma filha, ela ligava para mim e eu levava o dinheiro para ela. Ela levava o dinheiro, levava compras em casa, eu vinha buscar ela a 500 metros, nós íamos andar, nós íamos namorar, porque somos casados. Aí depois eu deixava ela de volta e ia para o meu emprego. Depois de socorrida no local do acidente, a vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital. Eu creio, eu creio no milagre. Em nome de Jesus, Deus vai fazer a obra, porque eu sou uma pessoa que eu busco muito a Deus. Pessoal, eu quero aproveitar e pedir para a mãe dessa jovem, se você sabe quem é a mãe dessa jovem, aparentemente nós tentamos falar com ela o dia inteiro, para atualizar o estado de saúde dessa jovem. Coloca para mim aqui embaixo, em cima da tarde que está aí, o telefone nosso, nosso WhatsApp, 99127 7096. Se você é parente, amigo da família, vizinho, tem informação que possa nos ajudar a atualizar essa informação, Então, passe para a gente, por favor, porque durante toda a tarde de hoje, a nossa produção tentou entrar em contato com os familiares para saber exatamente o estado de saúde dessa jovem. Ela foi levada em estado grave e ficamos preocupados, principalmente por saber que ela estava correndo risco de vida. E é lamentável a situação a qual ela foi atropelada. Então, se alguém puder nos ajudar, a nossa produção tentou contato com a mãe, se a mãe estiver nos assistindo, pode me mandar uma mensagem também. Vou repetir o número, ó, 4499127 7096. A senhora pode até dizer nada, eu sou a mãe, se quiser me ligar, aí eu ligo para a senhora, tá bom?